Diretamente é, Restante Love Fuck Se quiser exclusividade, é só na LF Punk Ela que é o vilão, tá pagando pra ver Implorando atenção, doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão, tá pagando pra ver Implorando atenção, doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Meu cartão black canta mais que sabia A loira quer o black, mas não larga minha morena Que é pra frente, sabe que é gostosa Gato original, sempre de joia, em vez de botar Conjunto das horas, olha o charme dela Tiara da Prada, rock toco creta Hoje vai na vivara e lança o colar dela E posta no Instagram com a joia que eu dei pra ela 911, motivo pra sorrir 911 é a poste do MC Que é vermelha, combinou com a cor do vestidinho Apertado ou colado, combinou com seu corpinho Moca, gata intensa, menina levada Que te tirou nas antigas, hoje não arruma nada Que é o meu manetão, paciente, o meu cheiro Dessa vez não quer presente, sim, o anel no dedo O estilo de solzinha, uma tempestade, golpe d'água O balde eu não chuto, mas enche ele de cachaça Na varanda, argumei um renice, aumenta o teor da gata Sussurra no meu ouvido, que tá toda molhada Pede tapa na cara, pede tapa na bunda Quando ela fica empinada, o cabelona já puxa Me chama de suportável, mas não vive sem Tipo uma nota de 300, igual a nós não tem Gata, localiza-se a aventura É com o maloqueiro, vem sentar na brisa, na loucura O dia inteiro Ela que é o vilão, tá pagando pra ver Implorando atenção, doidona pra sentar Pra falar de amor com nós milhada Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão, tá pagando pra ver Implorando atenção, doidona pra sentar Pra falar de amor com nós milhada Hoje o verdinho te chapa Tô delegante da vibe era x, até o pijama da gata e da gripe Gosta do jeito simples pra louqueiro e nos lugares que eu levo pra curtir Se ela pode, ela vai, ela tem Enjoada e só curte balmer Tá de boada, gostando um vinho de silenção E no dentro da minha be-e-e-e-e-e Então vem viver com o menorzinho Viver um romance sem fim Cavala safada, só não se apaixona Fala o que você quer de mim Então vem viver com o menorzinho Viver um romance sem fim Cavala safada, só não se apaixona Fala o que você quer de mim Desenvolto Beat se assanha porque sou pouco Pra entender Cheiroso com a marraquete Deixa louco Pra se envolver Posturadão, chave na versão limitada Meu coração até se apaixona Mas de emoção Tô blindado 43 no sabor, honey Gramas de racha na mala de money Meio complexo, mas é só sexo E eu nem sei what's your name 43 no sabor, honey Gramas de racha na mala de money Meio complexo, mas é só sexo E eu nem sei what's your name Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implanando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implanando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa I just got a new now I just got a new now Now, now I just got a new now I just got a new now Se inscreva no canal